olá seja bem vindo a mais um vídeo e hoje estamos aqui com o fedora 27 novamente mas testando mais uma versão aí hoje com a interface gráfica do xfc ok então basicamente aqui pra na instalação dele pelo menos é praticamente igual é depois é o que muda e na hora de atualizar o sistema é a quantidade de de baia de bits aí pra você baixar é bem menor é que eu percebi em relação às outras aí é por exemplo no com cinema eu acho que foi em torno de 800 mega e aqui e outra e acho que o mate foi 600 e aqui com xfc eu tive que atualizar é 330 por aí uma questão de 300 e poucos mega da atualização do sistema assim que eu fiz né assim que você termina de instalar ele essa é a atualização que é a quantidade aí de programas que foi baixado aí pra atualizar o sistema e na parte que de consumo de memória e cpu é por ser o conhecido aqui o xfc é conhecido como uma interface gráfica que consome menos recursos de memória e de cpu ele normalmente ele inicia o sistema consumindo em torno de 635 anotei aqui ele está iniciando o sistema consumindo 635 mega de ram é para medir ele é você eu aqui no é interessante aqui no xfc é ele os programas que vem instalado nele são mais simples é eu acho que justamente por esse motivo de economizar recursos é do sistema do de hardware né que eu estava vendo aqui no na parte do o gerenciador de tarefas é onde eu vou medir o consumo de cpu de memória rã e aqui ele mostra em porcentagem apenas ele não mostra a quantidade de bits de bytes de bytes que está que está consumindo né ele mostra apenas em porcentagem então por esse motivo eu até baixei aqui um programa em outro programa deixa eu ver se está aqui esse então esse programa que ele não vem com a interface do xfc é você precisa instalar ele depois que é o monitor do sistema que normalmente ele vem como padrão aí no com a interface gráfica do gnome e aqui está medindo eu cpu ele está consumindo em torno de 15 a 10 por cento que em relação a outras interfaces gráficas aqui no no fedora 27 está economizando ele está consumindo menos é o que consumiu mais até o momento que eu testei aí foi o cinema não aliás o mate com pis que ele utiliza em torno de não não foi o cinema mesmo o cinema não estava consumindo em torno de 50 a 60 por cento aqui do cpu que é uma diferença gigante perto aqui do xfc é e mas é o seguinte eu fiz um vídeo aí aí eu até fiz um plano para economizar tempo aqui eu fiz até um vídeo aí com o testando o cinamon é aqui no fedora 27 se você quiser ter a curiosidade de ver dá uma olhada lá eu falo um pouco sobre a cpu e o consumo de memória aqui ele está consumindo ele inicializa o sistema é com o entorno de consumir de 635 mega ram megabytes e agora está consumindo 908 porque eu estou acho que porque eu estou utilizando aqui aberto aqui no momento está está se é tocador de áudio é de música e o gravador de tela que eu estou fazendo o vídeo aqui então acho que por isso que está consumindo em 908 mega e outra coisa interessante aqui que talvez ajude aí economizar para quem tem um computador que tem o hardware um pouco assim que tem o recursos aí um pouco mais limitado eu recomendo que assim que inicializar o sistema que você feche esse programa que ele vem aqui na barra aqui no canto superior direito da barra de menu você feche ele que talvez ele ele diminua bastante que o consumo de memória esse aqui é um programa que ele é o dragora que é o gerenciador de arquivos padrão aqui na interface gráfica do xfc e ele eu percebi que se esse programa e ele está vindo como padrão em diversas interfaces gráficas aqui no fedora 27 ele ele antes ele vinha apenas no em versões anteriores do fedora ele vinha apenas com cadeia plasma agora eu vi que ele está vindo praticamente com todas as interfaces gráficas aí né esse gerenciador de programas aqui o dragora então se você fechá-lo eu vou fechar ele aqui ele diminuiu um pouquinho aqui 875 mas é porque eu não cheguei a a atualizar a abrir o programa mesmo em si bom então peraí então ele está consumindo aí então ele é não precisa fechar só precisa fechar pelo seguinte aqui ele não tinha feito baixados o deixado atualizado o programa é os pacotes vou tentar explicar de uma maneira visual aqui é você vem aqui na parte de administração você pode abrir o programa novamente aqui no agora o pd ele vai abrir novamente aqui já aumentou novamente para mais 100 consumo de mais 100 mega de memória mas a partir do momento que você abre ele aqui open né vou abrir aqui o gerenciador de programas agora que ele faz a atualização aqui ele mostra todos os pacotes que você pode instalar aqui aqui está mostrando os pacotes instalados mas vou voltar aqui no consumo agora está consumindo 1.1 giga mas dependendo da maneira que você utiliza ele aqui eu vou deixar aqui todos os programas pronto ele vai atualizar novamente aqui os pacotes e conforme a quantidade de pacotes que ele deixa aqui ele vai fazer um consumo de memória ram aqui ele já aumentou para 1.4 giga de ram então assim que você inicializa o sistema ele não vai consumir muito vai consumir em torno de 100 mega aí mas se você deixar ele mas se você deixar ele assim ou aliás se você fizer alguma instalação aqui no através dele assim que você terminar a instalação eu recomendo que você feche ele porque ele consome muito uma quantidade muito grande de memória ram é que está consumindo em torno de 500 mega de ranking então vou fechá-lo novamente está consumindo 1.4 giga vou fechá pronto ele baixou e para 878 tá vendo a diferença então a diferença grande desse programa ele consome bastante recursos de ram então essa é a dica aí então o xfc é ele está consumindo menos em relação às outras interfaces gráficas tanto memória quanto do cpu e aí a parte de visual dele ele vem com esse menu aqui em cima não muda muito das outras versões aí do que ele veio no fedora né o xfc é então e até em relação a outras distros da do linux como o eu testei o xfc é numa geia se eu não me engano e praticamente a mesma coisa é o menu dele aqui em cima vem por padrão essa barra de menu em cima e vem essa barra de menu em baixo eu adicionei alguns alguns ícones aqui mas você pode alterar aqui as configurações dele é só clicar aqui no painel aí você vem aqui você pode adicionar novos painéis tanto na lateral como em cima em baixo e aqui na preferência do painel você tem algumas você pode mudar algumas coisas aqui no caso ele tem o painel 1 e o painel 2 que o painel 2 seria o painel de baixo assim que você seleciona ele ele fica um pontilhado em vermelho aqui e aí você pode configurar por exemplo eu quero configurar o painel 2 então eu deixo selecionado ele e aqui eu posso alterar que o tamanho dele do tamanho do painel aqui eu posso colocar alterar o número de linhas é que eu achei que eu mudei nada a ver aqui a configuração que eu deixei então eu vou deixar aqui no um apenas e o tamanho vou deixar você pode deixar bem pequeno assim pra quem tem uma visão de águia e pode deixar aí o tamanho mais ou menos o padrão acho que é esse tamanho aqui que veio né e você pode alterar e aqui uma parte que eu achei legal também é nesse backup e restore você pode aqui você tem três opções de configurar de painéis se você clicar aqui em nome ele vai só que quando você mudar aqui ele vai restaurar tudo todos os ícones que você deixou aqui como atalhos ele vai resetar tudo né então antes de você mudar aí já deixa configurar antes de você adicionar os ícones aí eu recomendo que você selecione aqui primeiro caso queira mudar o o estilo dos painéis aqui então o primeiro aqui alguém nome 2 só clicar aqui em aplicar ele vai deixar a uma barra em cima né como tem parecida com a que estava com a que estava anteriormente que a data hora alguns ícones aqui é que o navegador e aqui é parte de ele vai aqui ele mostra configurações do sistema algumas coisas diferentes e aquele tá das opções de pastas locais é lembra bem o nome mesmo né é bem parecida para você mostrar a área de trabalho e e da essa outra barra aqui embaixo que aqui você altera as áreas de trabalho é que ficam janelas que estão abertas e aqui para você mostrar a área de trabalho e tem esse segundo aqui redmond que fica apenas uma barra aqui embaixo ou a hora fica aqui embaixo também os ícones ele é bem parecido com o windows xp naquele naquela configuração bem simples né é aqui o start do menu então aqui você vai navegando pelos programas aí pelas opções do sistema e depois tem o xfc é 4.12 que é esse que vem por padrão aí quando você inicializa o xfc é que no fedora 27 ok então essa é uma dica legal a dica é uma coisa um recurso bacana que eu achei aqui na parte de configurações aí do visual do aqui do xfc é então como ele os ícones sumiram aqui aí depois depois como eu mexi nas configurações ele restaurou para o modo padrão aqui né sem os ícones depois se você quiser adicionar novamente tem que pegar o ícone e arrastar aqui aí aí você deixa ele aqui novamente tem que colocar um por um de novo colocar aqui pronto mas isso aí depois se você quiser deixar aí com o atalho aqui na área de trabalho se quiser deixar apenas aqui embaixo também vai do gosto de cada um e então aqui na parte de dos programas é tem a partir de executar os programas que deve ser aqui você procura o programa que você quer aqui é o terminal gerenciador de arquivos que seria o uma pasta que você você vai navegar pelas suas pastas você pode acessá-la através da diversos lugares gerenciador de arquivo aqui e tem outro aqui também e ou então você pode abrir aqui pela pasta você pode abrir a selecionar a pasta que você quer e você pode abrir na pasta mesmo ou então abrir a pasta através do terminal por exemplo abrir lá a pasta vídeos ele abre aqui no terminal a pasta vídeos é um recurso diferente não tinha notado em outras em outros gerenciadores de arquivo então em outros sistemas aí né então isso aqui é bacana e depois voltando aqui tem o cliente de meio aqui o navegador web que vem por padrão que o mozilla é aquele a versão nova o mozilla quântico aí que é configurações do sistema todos esses ícones todos esses atalhos aqui você encontra ele aqui dentro dessa janela que a configuração do sistema basicamente é a mesma coisa aí em relação às outras interfaces gráficas aqui a parte o que muda aqui na parte de aparência na área de trabalho que você seleciona a foto que você quer deixar é que os ícones o menu algumas configurações que você pode fazer que a parte da aparência também é você pode mudar aqui o ar que normalmente ele vem com esse tema aqui que é um tema cinza mais simples assim aí você pode olhar todo aliás todos os temas aqui no xfce são simples né é aí só muda mais mesmo é a cor aqui efeito mesmo ele não tem aqueles efeitos bonito e tal e eu não sei que você está ali alguma coisa mas quem instala o xfce normalmente é pra economizar recursos e não adicionar recursos vou deixar vou deixar esse daqui vou deixar esse daqui pronto aí depois e aqui tem as configurações dele você pode configurar então não são tantos recursos é mas dá pra mudar algumas coisinhas aí no estilo dele aí depois tem a partir de administração que tem aqui o gerenciador de programas que eu dou agora firewall idioma tal é os programas que ele vem aqui são os programas mais simples que eu percebi aqui na parte de desenvolvimento só vem esse jane aqui é a documentação sobre o xfce o nosso sobre o fedora escritório ele vem com o abword não vem com o libreoffice nem com o librecal do writer cal que nenhum deles só vem só vem esse aqui instalado mas o libreoffice é facilmente instalado instalado aqui no instalável aqui no linux no fedora em qualquer qualquer que seja a interface gráfica é a parte de gráficos também não vem com nenhum aqui assim não tem alguém que só vem apenas aqui o visualizador de imagens e o de documentos a partir da internet ele vem o firefox o transmissão operam está lei já eu que instalei por fora aqui a partir de multimídia ele vem com dois tocadores de áudio que é o praga e e o parole os dois são legais é bacana são levinhos aí toca bem só não reconhece todas as extensões aí né se for assistir um filme por exemplo em mkv ele não reconhece você vai ter que instalar um outro programa pra assistir esse tipo de vídeo é uma coisa legal aqui é esse minimizador aqui de janelas você pode minimizar assim deixar somente a barra aparecendo ou então minimizar assim aí depois aqui embaixo temos parte do sistema né que eu mostrei até que no início do vídeo que no início do vídeo que ele tem os programas mais simples fazem a mesma coisa mas porém com é com menos detalhes é que que é isso na parte de instalar aqui os programas dos pacotes eu recomendo aí que se você quiser instalar o chrome ou opera ou skype ou algum outro programa através do pacote do instalador que você baixa e do site né por exemplo eu quero instalar o skype eu vou entrar eu entro no site sem instalar pelo terminal então você pode entrar no site do skype você faz o download do pacote de instalação que aqui no fedora precisa ser ponto rpm e aí se você baixar o pacote ele não vai instalar aí que precisa fazer ele não está através do gerenciador aqui do drago ora você precisa instalar um programa chamado de nome software que é o gerenciador de programas do gnome e aí é só dar dois cliques dois cliques aí que vai instalar tranquilamente o pacote aí do programa que você baixou eu até mostrei aí como se faz ele em vídeos anteriores aí eu acho que com o cinamon e com o mate ou com cadeia também eu mostrei como que eu fiz para instalar programas através desses programas aqui esses instaladores aqui no fedora 27 beleza se tiver interesse só dá uma olhada nos vídeos lá então e demais aqui bom uma diferença que eu achei olha como que o interessante como que muda da interface gráfica para outra né eu tentei instalar aqui um programa deixa eu ver se ele está aqui é o easy life aí tá aqui pronto até colocar ele aqui também pronto encaixou aqui esse easy life aqui eu tentei instalar ele lá no no aqui no fedora 27 com a interface gráfica do cadeia eu acho que consegui instalar ele mas depois de instalar o driver de vídeo já no no fedora 27 com cinamon eu não consegui instalar e com o match também eu não consegui instalar e aqui o fedora 27 com xfc eu consegui já que instalei o sistema a primeira coisa que eu fiz foi é atualizar o sistema né que eu e depois assim que eu atualizei o sistema eu tentei instalar que o easy life e ele instalou já de cara e assim que ele instalou eu já fiz a instalação do driver de nvi da nvidia por aqui só cliquei aqui e você pode ir é tem um diversos programas aí pra você instalar os mais importantes que eu acho que é o driver da nvidia aqui o codex de áudio flash player o java e aqui depois tem alguns temas que aí você pode alterar mais ícones aqui é mais tem uma diversidade maior que na opção de ícones e tem alguns outros programas aí o skype eu acho que não vai instalar por aqui acho que porque essa versão é antiga ou porque é 32 bits mesmo e o sistema que é 64 e falando nisso acho que o fedora 27 não existe na versão de 32 bits e enfim o que eu quero falar que também então é que esse é estranho né e depende da interface gráfica que você está utilizando ele não vai ele aceita o programa independente de ser o mesmo sistema eu estou utilizando fedora 27 mas eu depende da interface que eu estiver utilizando ele vai instalar o programa ou às vezes ele ele vai instalar só após eu instalar algum outro programa ou então às vezes ele não instala mesmo então quer dizer muda que não é o que manda mesmo o que manda não é tanto não é só o sistema né a interface gráfica também conta muito na hora de instalar e na hora de aceitar os programas e também uma outra coisa curiosa que eu achei que mudando de interface gráfica para outra é que aqui com esse programa o agora que é o gerenciador de programas que está vindo por padrão agora no 20 no fedora 27 é que depende da interface gráfica que também é você não encontra o nos repositórios é todos os programas eu tentei aqui procurar quando quando vou procurar um programa eu deixo todos aqui e aqui também deixo todos e aqui eu não mexo nada e eu tentei instalar que o simple screen recorder procura teve uma inter normalmente eu encontro ele aqui no do agora mas dependendo a inter teve uma interface gráfica que eu testei aí eu não me lembro agora se foi o mate ou se foi o cinema que ele não apareceu no aqui nos repositórios é estranho né estranho porque numa interface gráfica aparece uma certa alguns alguns programas aparecem em outras interfaces gráficas porém com o mesmo sistema o programa resolve aparecer ou não aparecer então é isso aí né a gente vai testando aqui o linux a gente vai percebendo aí uns esses detalhes ainda porque não então quer dizer não tem um padrão assim do dos repositórios ou então é algum bug do sistema entre a interface gráfica e o sistema em si né pode ser também isso então essas são umas diferenças que eu notei aqui também na parte de gerenciador de programas acho que é isso né basicamente o e é isso aí que eu tinha pra falar do sistema o xfc então é indicado aí pra quem tem um computador que tá um pouco mais tem um pouco menos de potência nos recursos de hardware ele funciona rápido é fácil instalar tem poucas é poucas coisas aí para atualizar no sistema depois online e para instalar os programas aqui é tudo tranquilo você encontra praticamente todos aí que você quer assim pelo menos em relação em relação ao fedora né mas eu para eu partir com particularmente não utilizaria na verdade eu sou quanto mais o texto fedora aqui mais saudade eu tenho aí de do linux mint porque eu não sei se é porque eu não pesquisei direito mas eu não estou encontrando alguns programas é que eu costumava usar no utilizar no linux mint mas também eu acho que isso é falta de eu pesquisar porque quando eu comecei a testar o fedora eu quase que eu desisti já na primeira instalação eu não eu estarei o sistema aqui e eu estava desistindo de utilizar ele porque eu não consegui instalar o driver da nvidia mas nem a pau até que encontrei esse programa aqui que é o easy life aí consegui instalar hoje nessas versões mais novas aqui do fedora não é necessário né como eu falei em vídeos anteriores aí então não está sendo mais necessário mas em versão e nessas versões mais novas não é mais necessário em versão em versões anteriores do fedora e ele era praticamente essencial porque para instalar o driver da nvidia era uma era bravo era bravo se eu utilizei um monte de tutoriais aí e eu já estava desacorçoando ea pegar o fedora e deixar pra lá e bom no fim das contas acabei encontrando encontrando esse programa e hoje já testei acho que umas nossa já até perder as contas aí de quantos fedora já testei e de quantas interfaces gráficas já testei aqui com ele né acho que o problema é que talvez eu não curto não tenha curtido muito ele aqui é porque eu acho mais difícil de encontrar programas para ele quando eu vou pesquisar programas para o buntu por linux 20 encontro com maior facilidade e encontro a diversidade é maior também e aqui no fedora você precisa garimpar um pouco mais eu acho para encontrar programas ou talvez não exista mesmo alguns programas é que eu estava acostumado a utilizar ela no linux 20 mas é isso aí mas é bacana testar assim aí vai de cada um é o que você vai usar o que você não vai usar é é bem particular você pode é é sei lá tem gente que está no sistema aí pra ela tá navegando na internet tá fazendo alguma coisa aí bem simples tem um pacote do libreoffice aí pra ela já está excelente já está imprimindo imprimir no papel aí pra pessoa tá ótimo então se for pra uma utilização aí pra esse tipo de usuário que não se importa muito com com algumas aplicações aí esse sistema que é beleza funciona tranquilamente aí né ai bom é isso aí então é ficar divagando aqui sobre o que é bom que não é bom porque cada um é cada um né cada um tem seus gostos beleza então é isso ficando por aqui esse aqui então é o xfc é no fedora 27 e vamos nessa até uma próxima vou encerrar aqui e tchau tchau